Pessoas com deficiência podem fazer parte da Polícia Rodoviária Federal? Preste atenção nesse vídeo. Bom, recebo direto esse tipo de pergunta, Fábio. PCDs podem fazer esses concursos públicos como o da PRF? Gente, a resposta é sim. 5% das vagas são reservadas às pessoas com deficiência. Só que temos que te alertar aqui algumas coisas, tá? A pessoa com deficiência que pode fazer esse concurso público da PRF é uma pessoa que deve ter uma deficiência, mas que ela consiga fazer o TAF. O TAF é o teste de aptidão física, a prova física da PRF. Então, todos os exercícios da PRF, o PCD vai ter que fazer. Os mesmos índices para quem não é a PCD. Então, assim, o PCD pode fazer o concurso da PRF, mas ele vai ter que fazer o TAF igual para todos os concorrentes desse concurso, tá? Então, assim, um cadeirante não tem como, um cadeirante não vai ter como correr. Mas tem alguns tipos de deficiência que a pessoa pode fazer sem nenhum problema. Por exemplo, quem tem visão monocular. Fábio, eu tenho visão monocular, só tenho um olho. Posso fazer o concurso da PRF? Pode. E aí você vai ter que fazer o TAF igual todo mundo. Talvez ali uma visão monocular não atrapalhe nenhum exercício da prova física da Polícia Rodoviária Federal. Temos até uma súmula, a súmula 377 do STJ, que diz, sim, pessoa monocular pode fazer concurso público normalmente para as vagas de PCD. Para você ter ideia, até autista pode fazer. Fábio, eu tenho, dá o diagnóstico, eu sou autista. Posso fazer o concurso público da Polícia Rodoviária Federal? Pode, mas você vai ter que fazer o TAF igual todos os demais concorrentes do concurso público, tá? Então, assim, você que é PCD, você que é uma pessoa com deficiência, tem que fazer essa pergunta. Pô, a minha deficiência me impede completamente de fazer o TAF da Polícia Rodoviária Federal? A minha deficiência não me impede de fazer o TAF? Então, é essa a pergunta que você tem que ter, você tem que ter a resposta para essa pergunta, na realidade. Se a tua deficiência não te impede de realizar o TAF da Polícia Rodoviária Federal, você pode, sim, fazer esse próximo concurso, que já está 100% confirmado de acontecer. Bom, espero ter respondido aqui a tua pergunta. Se você tiver mais alguma pergunta sobre deficiência, sobre pessoa com deficiência, comenta aqui nos comentários, é muito importante esses comentários, pois é graças a esses comentários que eu gravo mais e mais vídeos aqui para o nosso canal. Não deixa de me seguir lá no Instagram também, tá? No arroba deltafavosilva, todo dia eu posto conteúdos incríveis para ajudar você a realizar teu sonho de fazer parte da Polícia Rodoviária Federal. Vamos juntos! Ei, volta aqui! Você que é deficiente e não consegue fazer o TAF da PRF, não pode deixar de esquecer que você pode fazer outros concursos. Tem vários concursos que não tem TAF. Então, procura, geralmente, algum concurso sem TAF que você pode fazer normalmente, mesmo sendo uma pessoa com deficiência. Gostou? Vamos juntos! Tchau, pessoal!